Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast da Substância P. Hoje estamos recebendo aqui um grande cirurgião, o doutor Vitor Hugo, que vai bater um pouco de papo aqui sobre cirurgia plástica, sobre o mundo que a gente está vivendo hoje em relação aos padrões estéticos também, também sobre o que o Covid impactou também em relação à aparência, como é que foi essa mudança durante esses dois anos, então nós vamos aqui bater um papo muito legal com o doutor Vitor e seja bem-vindo. Pitty, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você estreando esse seu novo podcast, mais um projeto seu, parabéns por essa iniciativa, vai ser muito divertido a gente poder conversar e dar uma noção para as pessoas um pouquinho de estética, cirurgia plástica, é o meu dia-a-dia. É isso aí, muito bem. Bom, antes da gente começar a entrar nesse assunto, queria que você falasse um pouquinho de você, muita gente não entende como que é para chegar até, para ser um cirurgião plástico, então as etapas para a gente chegar na super especialização da cirurgia plástica, como é que funciona isso depois da faculdade de medicina, qual que foi a sua trajetória, eu queria que você trouxesse para a gente, para o pessoal entender direitinho a formação do cirurgião plástico, que a gente sabe que não é brincadeira, mas conta para a gente. Então, o caminho é um pouco árduo, a gente passa por seis anos de medicina, presta novas provas, a prova de residência médica para cirurgia geral, atualmente tem que fazer três anos de cirurgia geral para chegar na cirurgia plástica, na minha época eram dois anos, e depois mais três anos de cirurgia plástica, então é um caminho bem longo, e aí para quem quer seguir na carreira acadêmica, como eu, tem outros degraus a cumprir também. Entendi. Aí lógico, o cirurgião plástico tem que ter um título de especialista, então tem uma outra prova no final de tudo isso para ser aprovado e ser considerado cirurgião plástico de verdade. É, não, isso é importante, é o passo final, o que fecha a titulação do cirurgião plástico, é importante a gente ter isso, a gente sempre fala isso sobre especialidades médicas, as pessoas não levam muito isso em consideração, mas é importante, esse processo de pegar o diploma de título de especialista, levar no CRM, certificado, né, porque o CRM, para você usar o título de especialista, você tem que estar cadastrado no CRM, né, com o especialista, o registro, né, o RQE, isso é exatamente, muita gente não sabe disso, né, e se coloca como especialista fazendo uma pós-graduação ou um outro curso, mas não, existe essa burocracia, né, e por incrível que pareça, eu aprendi, eu fui registrar a minha titulação de anestesia depois de 10 anos de formato, porque eu não sabia que existia isso, muita gente não sabe, eu não sabia, e eu fui fazer esse cadastro, porque no seu carimbo, inclusive, né, só pode ter a sua especialidade se você for registrado no CRM, é um negócio muito louco, né. Exatamente isso, e na cirurgia plástica tem um outro detalhe também, que talvez as pessoas não saibam, além de especialista, você pode ser titular da sociedade, que é tipo o título superior de anestesia que vocês fazem. No nosso caso, para ser titular, tem que apresentar uma experiência pessoal, pelo menos dois anos depois de ter terminado a cirurgia plástica, com os casos que você operou de algum tema específico, e o meu foi de lifting facial. Então, por isso que eu te falei que a gente tem que sempre ir se especializando e subespecializando, melhorando e ficando, e trazendo isso para as pessoas, só que ninguém sabe disso, né. Sim, sim. As pessoas vêm de ploma na parede lá e acham que é só isso. Então, foi esse caminho aí que, obviamente, a gente sabe que leva quase uma infância, né, para a gente chegar na nossa titulação, mas depois você ainda quis fazer mais mestrado, quis dar aula em faculdade, qual que foi a sua trajetória? Tem trajetória nisso? Sim, lógico que tem. Na verdade, desde o começo da faculdade, desde 2002, eu já dou aula no curso de instrumentação cirúrgica, por acaso do destino. Fiz o curso para poder instrumentar na faculdade mesmo para os cirurgiões, e acabei começando a dar aula. Isso foi acontecendo, né. Conforme eu me formei, fui sendo convidado para os cursos, entre outros cursos de subespecializações médicas aí, online, presenciais, etc. E quando eu terminei a cirurgia plástica, o professor já... Eu já fazia parte da disciplina, praticamente, na medicina ABC. Eu já dava aula desde o R4, R5, porque, eventualmente, um colega não podia dar, o professor me mandava dar aula e o pessoal gostava das minhas aulas. Então, já fiquei direto na faculdade. Isso me colocou com a necessidade de fazer o mestrado para realmente ganhar a patente, a graduação necessária. Fiz o mestrado, defendi o mestrado, e hoje ainda sou professor de outra faculdade de medicina também, da edição Caetano, né. Ah, legal. Isso me validou e me dá a possibilidade de dar aula para três faculdades de medicina hoje. Porque o São Caetano tem dois campos, né. Tá. Dois campi, né, que fala. É, dois campos. Muito bem. Não, essa parte é legal também, a parte acadêmica, né. Muita gente acha que é fácil, né, fazer o mestrado, mas a gente sabe a dificuldade que é para concluir o mestrado com a vida louca que a gente leva. Então, o mestrado realmente é um título bem interessante. E é legal, né, ensinar. É uma parte bacana, porque quanto mais a gente ensina... Mais a gente aprende. Mais a gente aprende, né. Obviamente, a gente sabe muito bem disso, né. Quanto mais fácil de se aprender é ensinando, né. Então, isso sempre deixa a gente maior, né. É, e as pessoas não entendem. Às vezes, a ideia do mestrado é justamente fazer o quê? Ensinar como você ensina direito a uma pessoa. Então, é essa a ideia do mestrado. Então, é uma graduação que te dá a condição de professor. Legal. Você aprendeu a ensinar. E o seu mestrado foi alguma coisa... Você fez mestrado específico na sua área, na sua área de cirurgia plástica. Isso. Na verdade, o mestrado eu resolvi fazer na minha experiência com toxina botulínica. Ah, legal. Né, porque na minha época, quando eu tava na especialização em cirurgia plástica, eu percebi que nos Estados Unidos, 95% dos procedimentos de face, botox, preenchimento, quer que seja, que tava começando o preenchimento também, eram feitos por cirurgiões plásticos. E no Brasil, 95% por dermatologistas. Eu falei, peraí. Eu conheço tanto a anatomia quanto eles. Sudei tanto quanto eles, só que eu tenho a vantagem de operar as pessoas. Então, eu percebi que isso seria um nicho de mercado. E eu comecei a estudar cada vez mais isso. Eu gostava muito, eu gosto muito da cirurgia de lifting facial. Tanto que eu comentei que foi meu titular de cirurgia plástica. E eu percebi que as pacientes não iam mais operar a testa, por exemplo. A front, que a gente fazia umas ritidoplastias frontais. Todo mundo quer fazer botox hoje. Isso há 15 anos atrás, quando eu comecei, faz muita diferença. Então, isso alavancou, inclusive, a minha carreira. Me deu uma chance de fazer. E o meu mestrado foi nisso. E eu fui avaliando, eu percebi num tempo, com a minha experiência clínica, que eu poderia padronizar a toxina botulínica de um jeito interessante. E fui padronizando isso. Conforme eu padronizei, eu fiz essa avaliação retrospectiva de todos esses casos. que eu fiz esses sete anos, que é a minha dissertação de mestrado. Isso me mostra a curva de aprendizado, estabilização de cada área. E como esse tratamento é interessante. É, legal. Então, acho que foi esse caminho. Então, você acabou, no mestrado, você acabou idealizando ali um padrão, uma técnica. Porque existem várias técnicas ou não tem nada descrito. Como é que funciona uma técnica de botox, por exemplo? Tem muitas técnicas para tratar cada área diferente, na verdade. Porque a gente fala do tratamento de toxina botulínica pensando em estética para o terço superior da face. Então, é testa, glabela, fronte, glabela, dorso nasal e periorbital. Isso eu chamo de terço superior e uma partinha do terço médio da face. Nessa região, a toxina botulínica vai muito bem. E tem muitas, mas tem muitas variações de técnica. Então, o profissional teria que ter um aprendizado da força muscular de cada paciente. De como age o músculo. Conhecer toda a anatomia para conseguir fazer isso de uma forma padronizada. Então, o que eu fiz? Voltei para a base. A base de tudo é estudar a anatomia. Então, fui rever todos os trabalhos científicos que tinham de anatomia de músculo frontal, de músculo glabelar, que tem o próceros, o corrugador do supercílio, o músculo do dorso nasal, o músculo orbicular do olho. E fui entender a mecânica da anatomia da face. Legal. Não é tão legal falando assim, parece meio chato, na verdade. Mas... Legal, porque você vai na base, no fundamento do que você precisa agregar para a técnica. Então, é... Exatamente isso. Lógico que deve ter sido difícil de estudar até... Para te falar a verdade, foi muito divertido, cara. Sim, mas... Porque a anatomia é a base de tudo. Sim, sim. Você tendo a base anatômica, você consegue desenvolver as coisas. Então, a partir disso, eu comecei a reavaliar as técnicas que já tinham disponíveis nos trabalhos científicos. Tem técnicas muito interessantes, mas todas com muitas variações. Não só de pontos, quanto de número de unidades que você usa. E acabei padronizando isso. E funciona super bem para mim. Ah, legal. Então, isso que é legal. Como funciona bem nessa experiência que eu já tenho lá, os 15 anos de Botox, aplicando Botox nas pessoas. E Botox, de novo, é o nome comercial da toxina botulínica, né? Ah, sim, sim. Para facilitar isso, o pessoal... É que popularmente é o Botox, é tipo o bombril, né? É isso. Ninguém fala palha de aço. Gilete. As pessoas falam gilete. Exatamente, essas coisas assim. Exatamente. É, que a gente falava leite moça, né? Isso é tudo... É isso, é isso. É, não tem jeito. Todo mundo fala Botox, vamos fazer Botox, né? Todo mundo que eu ouço, né? Fala, não, vou fazer um Botox. Então, mas a gente sabe que a toxina botulínica... Não estamos fazendo nenhum merchandising. Não, não, não. Não tem nenhum patrocínio ainda pelo Botox, ainda. Ainda, ainda. E eu não tenho nenhum compromisso com eles. Nenhum conflito de interesse, que é o que se fala em medicina o tempo inteiro. Não tenho nada disso. Ah, legal. E Botox, a toxina botulínica, a gente está conversando aqui, é uma das possibilidades de rosto que hoje... Explica para a gente o que é a harmonização facial, que se fala tanto, a gente vê tanto na internet, no Instagram, a gente vê tudo isso de harmonização. Eu queria que você falasse o que é. Quais são as técnicas envolvidas com isso? Quem é que pode fazer isso, na verdade? É, então vamos pensar o seguinte, assim, vamos começar do começo, né? O tratamento da face, ele é multifatorial. Então, a gente vai tratar o envelhecimento desde o começo. Então, a hidratação adequada, protetor solar, cremes hidratantes para face, tratamentos com cremes com ácidos para estimular colágeno por fora, né? E aí a gente vai para uma gama de tratamentos enorme que existe hoje, né? É, harmonização, a ideia da palavra de harmonização é muito legal, porque vem da filosofia grega, e eu fui estudar isso para entender, porque a gente está acostumado a falar de harmonização de vinhos com comida, né? Sim. Mas não é isso, na verdade vem realmente da simetria. Então, a harmonização seria a busca pela simetria, tá? Mas eu tenho chamado a harmonização que a gente vê na internet, especialmente no Instagram, desse pessoal que posta para aí, posta que não pode, tá? Não pode postar para aí, posta. Mas beleza, eu chamo de desarmonização, porque se o paciente quer mudar o formato do rosto, meu amigo, acho justo, cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu rosto, certo? Desde que você não cause uma deformidade ou alguma complicação grave, porque tem muito risco na face também, isso as pessoas não falam nunca, né? A gente só vê o bonitinho, a gente não vê os estragos, né? No grupo de WhatsApp é desgraça, né? É, no WhatsApp geralmente é desgraça. É mais ou menos isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a harmonização é pensada com ácido hialurônico, que é um preenchedor absorvível, que tem uma duração, tá? Varia da densidade e do produto que está sendo usado, da marca, né? E aí você vai escolher esse produto e vai usar no local da face adequado. Mas o preenchimento, ele vem muito antes da história da harmonização. Ele vem com a ideia de reposicionar os tecidos da face para você diminuir os efeitos do envelhecimento. E o envelhecimento, ele é... Eu brinco que a idade chega para todo mundo, né? Se você viver o suficiente, você vai envelhecer, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, o que acontece com a face? A gente perde volume de gordura dessa região da bochecha. A musculatura age sobre os ossos e os ossos vão sendo reabsorvidos. Então, a gente vai ficando com o olho mais encovado. As estruturas móveis, que é a parte de gordura da face, vão pesando nesse sentido diagonal em direção às estruturas fixas, que é o suco nageniano, o labio mentoniano. E vai formando aquele suco supermarcado aqui. Sim. Aquele vent... A marca do ventrílo, com aquele bulldogzinho que fica na lateral aqui da mandíbula. Daqui a pouco eu estou chegando lá. É, eu não vou te desanimar, mas deixa isso para lá. Eu não vou te criticar. A minha presbiopia eu já estava pegando hoje. Eu estava assim, estava difícil. Então, esse vai ser o próximo passo, mas tudo bem. E também no pescoço. E no pescoço a gente acumula gordura. O músculo platíssimo vai ficando flácido. E começa a dar aquele aspecto do pescocinho de peru. É, papinha. A papada. Então, cada uma dessas áreas tem um tratamento diferente. Os preenchedores, que é a história da harmonização, eles vêm para reposicionar os tecidos, fazer esse movimento de volta. Entendi. E quando você faz isso com parcimônia, você consegue resultados muito naturais. Fica bacana. Muito naturais. Muito legais. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem os exageros, né? Tem a coisa que você olha que fica meio bizarro, né? O problema é assim. É uma coisa bizarra, né? Você já parou para se olhar no espelho quando você sorri? Você nunca parar para fazer isso. Então, eu vou olhar de frente para a câmera. Se você sorri, essa parte aqui, ó, a região da bochecha, da região malar, ela sobe. E se você preencher essa região, vai subir junto. Aí, a gente vai ter uma face simiesca, que é o rosto do macaco, que é uma projeção lateral. Isso fica super artificial. Fica feio. Fica feio. Lábio, a mesma coisa. Ah, aqueles lábios gigantes. As pessoas têm medo de fazer lábios. As pessoas vão no meu consultório e falam, ô, doutor, eu não queria fazer lábio porque eu tenho medo, porque não sei o quê. Olha, eu não teria medo se eu fosse você. Se é uma queixa sua, a gente pode tratar. Vai ficar natural. Tem que manter as proporções do lábio e não pode exagerar. Então, uma das funções do médico, de quem está aplicando o procedimento, na minha concepção, é segurar o paciente. A partir do momento que a pessoa vincula o procedimento com girar o caixa do consultório, dá errado. Ah, sim, com certeza. Então, a função do médico é falar não. Eu brinco com os pacientes assim. Colocar limite no paciente para ele também não viajar. Eu quero mais. Eu vim essa semana, retorni, eu quero mais. Nem sempre vai ser possível. Sim. Por quê? Porque eu vou falar assim, aqui não é padaria. Você não perde cinco põezinhos e ganha cinco põezinhos. É, diferente. Você perde cinco, eu te dou quantos eu achar justo. É. Porque o padrão de beleza muda muito ao longo do tempo. Não, e mesmo porque eu acho que isso é um... Acaba sendo um cartão de visita do profissional, né? Obviamente que as pessoas se olharem um negócio que ficou muito desmórfico, muito ruim, você acaba ficando numa reputação ruim, né? Eu acho que tem esse lance também. Então, tem os exageros que acabam promovendo aí problemas, né? Em relação a esses pacientes. Mas hoje em dia a gente vê muito, né? Da estética de alguns exageros. A gente vê muito na TV, né? Muito nas mídias sociais isso. E eu também, nos últimos tempos, assim, como a gente ficou muito recluso, a gente teve que fazer muita coisa online e hoje tem uma grande diferença de transmissão, né? A gente mexe aqui com os equipamentos de áudio e vídeo aqui que são... Altíssima definição, cara. Que são de altíssima definição, né? Então, tipo, aqui está pegando tudo que a gente está falando no próximo. Você dá um close e não sai o foco, né? A gente consegue ver tudo e eu acho que isso também acabou deixando as pessoas mais preocupadas com a aparência, né? Porque hoje as videochamadas, né? As reuniões virtuais são muito mais frequentes, né? A gente faz muito mais reuniões virtuais. Então, isso foi um impacto também. Houve um impacto para você? Você sentiu essas pessoas com essa necessidade de melhorar por causa dessas mudanças de tecnologia? Não tem a dúvida, cara. Durante a pandemia, a gente teve um período de reclusão, todos nós. A gente teve que evoluir tecnicamente em várias coisas. A gente teve que reaprender a dar aula, dar aula online e tal. Só que dar aula online é igual ficar se olhando no espelho o dia inteiro. Sim. Você fica lá se vendo, falando e as pessoas muitas vezes não estão aparecendo na câmera ao mesmo tempo. E elas começaram a reparar muito mais nos detalhes. Sim. Então, o tratamento da face, assim, a partir do momento que foi liberado para ter consultório médico funcionando de novo, etc e tal, foi surpreendente. Porque a gente teve uma queda, obviamente, por conta da reclusão. Todo mundo com medo de sair de casa, etc e tal. Mas a partir do momento que ficou seguro, todo mundo tinha queixas. E queixas bem específicas. Ah, doutor, o que me incomoda é esse sulquinho da pálpebra aqui. Que já tinha, a gente sempre faz isso. Faz tempo que a gente faz o chair trough, que a gente chama que é a vala lacrimal. Mas as pessoas começaram a reparar muito mais. E isso traz uma necessidade de melhora. Lógico. E desde que seja, de novo, natural... Natural. Faz parte do jogo, né? E os pacientes vão ganhando segurança e confiança ao longo do tempo. E é bem o que você falou. Se você chega lá no meu consultório, tem uma moça sentada na recepção, com aquele lábio gigante, que eu brinco, que eu chamo de bico de pato, ela vai olhar para mim e falar assim, eu não vou fazer preenchimento aqui, não. Jamais. Não vou fazer. Não, é lógico. Se a pessoa chegar, tem só pessoas naturais, e aquela ideia de cruzar com um paciente ou outro, já dá uma segurança. Sim. E o aspecto do médico é muito importante, do profissional, na verdade, porque... E você perguntou, eu não respondi também. Quais profissionais podem fazer? Sinceramente, é difícil de acompanhar. É difícil. É difícil de acompanhar, porque cada conselho legisla sobre o seu profissional. Certo. Que conselho para os leigos, né? O médico tem o conselho federal de medicina, o conselho regional de medicina. O enfermeiro tem o conselho regional de enfermagem. A biomedicina também, a fisioterapia também, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Os odontos também, os dentistas estão fazendo bastante coisa também. Então, assim, se o nosso conselho não legisla sobre os demais, a gente não tem autoridade para falar que alguém não pode fazer. Claro. Porque a autoridade são os próprios conselhos, ou quem sabe até os nossos deputados, senadores e tal. Só que isso não tem escrito em lugar nenhum. Isso também demora para acontecer. Então, eu vejo duas possibilidades hoje. Ou esse pessoal vai se auto-ensinar e o nosso conselho vai brigar judicialmente contra tudo isso. Ou a gente poderia ensiná-los também. Porque o mercado tem, vai ter cada vez mais, e o mundo inteiro está crescendo. Os injetáveis, que é a harmonização que você perguntou, eles cresceram, pelo dado da sociedade americana, 16% o ano passado. Não, eu acho que essa reserva de mercado, esses pontos são difíceis de você querer discutir, né? Falar, não, agora nós vamos puxar a sardinha para o médico, nós vamos puxar a sardinha para o... Eu acho que talvez não seja nem justo isso. O meu medo, quando sempre surgem as técnicas e surgem as terapias e surgem as possibilidades de qualquer coisa, é que aparece muito bandido, né? Muito picareta, que faz... Que não sabe nada, não é nada, e que começa a aplicar e aí queima totalmente o filme de todo mundo, né? E aí ele acaba... E isso é uma coisa que a gente sempre... Que eu sempre brincava, assim. E isso acaba no hospital, né? Isso, muitas vezes, esse paciente, o fim dele é lá no hospital, ele aparece no hospital para ser tratado. Então, isso é um negócio que sempre eu fico questionando em relação a isso. É, eu penso só o seguinte, para a sua... Desculpa te cortar, mas assim, a gente tem que pensar o seguinte. Ninguém deveria fazer um procedimento que não consegue lidar com as complicações. Sim, sim. Certo? Você pode fazer uma rinomodelação, preencher o nariz? Pode. E se necrosar o nariz, você faz o quê? Eu sei operar. Será que você sabe? Então, eu vou fazer uma toxina botulínica. Pode ter uma pitose palpebral, queda da pálpebra. Você sabe resolver? Eu sei. Então, se todo mundo tiver treinado para fazer isso de uma forma adequada, interessante. Se as técnicas forem seguras, sem complicações, interessante. Mas o problema é que ao longo do tempo, algumas coisas foram mudando. Eu comecei a fazer preenchedores com cânulas. Uma cânula descartável. Custa lá seus 50 reais. Aí o profissional vai usar a agulha que vem no produto. Vem uma agulhinha hoje. Na minha época vinha cânulas e agora eu compro as cânulas. Por quê? Porque a cânula parece ser muito mais segura. Imagina se você passa uma cânula num vaso. Ela geralmente empurra o vaso. Para quem é leigo, a cânula tem a ponta redondinha. Igual a ponta de um dedo, assim. Agulha não. Agulha tem corte. É corte, né? Não é romba. E se você entrar com uma agulha... Vai furar o vaso. Vai fazer hematoma. Você vai furar o vaso. Vai fazer hematoma. E vai embolizar o vaso. Embolizar de novo o paraleigos é mandar uma coisinha que vai fechar o vaso e vai te deixar cego. Que vai necrosar o seu nariz. Então, quando a gente começa a ter tudo isso, aí começam outras coisas. Hoje, o que está muito em moda, que eu não sei se você já ouviu falar, é fazer preenchimentos guiados por ultrassom. Sim. Sim. Faz 15 anos que eu faço, nunca tive uma necrosma, não embolia nada. Por quê? Porque eu uso o cânula, porque eu conheço a anatomia, porque eu estudo. Precisa do ultrassom? Pode ser seguro para quem não tem experiência. Só que realmente, e com certeza o ultrassom é mais seguro. Porque você vê o que está fazendo. Você está vendo, né? Você está vendo, lógico. Só que isso aumenta o custo. Lógico. Você vai ter lá o radiologista, vai ter o aparelho, vai ter um monte de coisa. Então, quando você põe risco-benefício na balança, para quem não tem experiência, talvez seja interessante. Sim. Então, pode ser muito legal. Minha esposa é radiologista, sua também. Então, pode ser o nicho de mercado para elas. Não, sim. Não, abre-se um leque de possibilidades. Mas a gente, o que eu sei é que em relação à toxina botulínica, a gente tem algumas profissões que já estão autorizadas a fazer o preenchimento, o uso, aliás, da toxina botulínica. Você me corrija se estiver errado? Além do médico, tem o biomédico, o farmacêutico. Fisioterapeuta, dentista, acho que está todo mundo autorizado. Então, tem muitas áreas da saúde que estão entrando e estão aptas a aplicar. E, realmente, a toxina botulínica tem um índice de complicações muito baixo na literatura. A complicação mais temida é essa pitose palpebral, que é a queda da pálpebra superior, quando aplicada assim, ter superior da face. Não estou mudando de lugar, porque daqui para baixo, você começa a alterar a mínica facial. Então, eu faço, mas eu faço em pacientes que têm paralisia facial, porque alterar a continência oral não é muito legal. Então, se esses profissionais vão fazer, e eles vão fazer, não tem muito jeito. A toxina botulínica é um nicho de mercado muito amplo. A gente conversou, a gente conversa sempre, a gente se encontra sempre. E a gente fala que não tem, eu não conheço quase nenhuma mulher acima de 30 anos que não aplica toxina botulínica. E tem o conceito de botox profilático, eu discordo um pouco desse conceito, mas muita gente faz assim para evitar rugas, teoricamente. Eu falo teoricamente porque a minha dissertação mostra, nos trabalhos, que a gente pode tratar rugas iniciais e que elas vão sumir. Então, eu não sei para que evitar, se a gente pode esperar um pouquinho. Então, do ponto de vista financeiro, talvez seja interessante. Mas é lógico que precisa de mais trabalhos a respeito, com um segmento maior, etc., para quantificar isso. Mas na minha prática, eu só trato pacientes que já têm rugas. Apareceu uma ruga e a gente trata. Não apareceu? Volta aqui, vai usando os cremes para tratar a pele, a gente cuida também. E vamos tratando, né? E no seu consultório, assim, na sua vivência, qual que é o público que procura? Qual que é o público típico, assim, tipo, ó, meu, esse paciente é meu paciente típico que vai lá. Ou não, tem um perfil geral. Homem faz botox também. Isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque muita gente fala, poxa, mas homem não cuida disso. Homem faz botox também? Faz, lógico. Na verdade, o paciente típico é aquela mulher entre 35 e 45 anos. Esse é o usual da toxina botulínica e do começo dos preenchedores. Tá. Até os 50, às vezes 55 anos, dependendo do tipo físico, as loirinhas de olho claro envelhecem um pouco mais rápido, né? E as negras e asiáticas mais lentamente. Mas, tirando essas exceções, por volta dos 50 e poucos, o preenchimento não vai dar conta mais da reposição das coisas, né? Dos tecidos, da queda e tal. Aí, talvez, um procedimento cirúrgico seja interessante. Por isso que quem tem o leque de procedimentos na mão, que é o cirurgião plástico, que faz os procedimentos todos e ainda opera as pacientes, opera as faces, ele vai nortear esse cuidado e vai postergando a cirurgia cada vez mais. A gente operava pacientes de 45 anos. Pois é. Hoje eu operava depois de 55. Mas, você estava falando agora, né? E eu estou lembrando, assim, que eu fazia muita anestesia para a plástica de face. Isso era uma coisa... Eu fazia muita plástica de face. Muita mesmo, assim. E, lógico, não era só a plástica de face, tinha um monte de coisa junto, mas a plástica de face era frequente. E, olha, isso foi um negócio que praticamente sumiu, né? Do centro cirúrgico, porque com esse advento dos preenchedores, da toxina botulínica, é difícil você ver uma mulher chegar e fazer, né? Sim, o lifting frontal quase acabou. Pois é. A gente ainda faz... Eu aprendi a fazer endoscópico. Eu posso indicar endoscópico. Ao invés de fazer aquela tiara de incisão, faz três incisõezinhas, entra por vídeo e faz. Quem quer fazer, todo mundo faz botox na testa. Sim. Já o lifting de terço médio e inferior, qual que é o problema que a gente não consegue tanto resolver com as outras coisas? É o pescoço. Quando o pescoço começa a incomodar, a mulher faz o lifting. E por que eu ainda faço muito, ainda tenho muitos casos de lifting durante o ano no consultório? Porque eu sou professor de faculdade e eu me torno referência para os alunos e eles me trazem as mães. Ah, entendi. Então, eu falo as mães, as amigas das mães e aí eu faço muito lifting. Ah, legal. Então, a minha experiência de face se tornou ampla, porque eu comecei na faculdade, mas depois porque eu virei referência disso, né? Entendi. Então, ah, mas você não faz... O consultório dia a dia é lipo, abdômen e mama, né? É o que mais a gestação causa de transtorno no corpo da mulher, que eu chamo de transtorno, né? Que elas se incomodam. Mas a face é muito interessante, né? Eu gosto muito, sempre gostei. É, não. É uma hora bacana também, porque na verdade a nossa apresentação é a face, né? A face realmente ela é expressiva no nosso dia a dia, na sociedade, no convívio social. Então, é importante você manter aí uma... Uma... Uma aparência. Uma aparência. Por mais que muita gente fale não, né? As diferenças, tudo. A gente sabe que a sociedade ainda mantém um padrão... Machista. E um padrão de... É, machista e um padrão de face, de aparência, de ter uma boa apresentação, né? Eu sempre falo com os médicos recém-formados, né? Que é importante uma postura e uma forma de se apresentar aos pacientes. Não muda nada se você é bom ou não médico, mas às vezes eles te olham de uma outra forma e eu acho, assim, isso é ainda... Mas eu acho que talvez seja porque a gente seja mais velho, né? As gerações mais novas talvez não pensem assim, mas eu ainda enxergo isso que os pacientes têm um carinho especial. Mas não são só os pacientes, os alunos também. É, os alunos talvez também. Então, as gerações mais novas, a gente parece, a gente pensa que eles talvez não percebam alguns detalhes, mas eles percebem se você se importa com os cuidados em geral. Então, assim, essa coisa do aceio, né? A gente tá lá com a barba bem feita ou a barba bem cortada, que o pessoal gosta de deixar a barba agora. E o homem cada vez mais tem procurado consultório, não só pra toxina botulínica, pra preenchimentos, pra blefaroplastia. Antes a gente fazia quase que só blefaro nos pacientes, a cirurgia da pálpebra. Hoje a gente começa muito antes, né? E você pensa, não, mas são jovens, né? A gente tem um aumento de LGBTQIA+, que tem uma tendência a cuidar mais da aparência, tal, não é isso não. Os senhores, pais de família, estão cada vez mais presentes no consultório. E eles vêm pra se cuidar, os CEOs, os diretores de empresa. Por quê? Online o tempo inteiro, cara. Câmera é um negócio, assim, tá cada vez mais definido. É o que você falou. É, tá cada vez mais definido. Eu tenho uma história aqui de minha pálpebra, da minha família toda cai, né? Conheceu alguns ali. É. E meu pai já operou, meu tio já operou, minha mãe já operou, já... A família cai a pálpebra, né? Em breve teremos que dar uma recalchutada sem problema nenhum, porque isso também faz parte, não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer... Porque eu acho que não é só estético, né? Tem muito da parte funcional da pálpebra, né? É, a pálpebra em especial começa a incomodar, porque quando ela começa a encostar no cílio, pode até atrapalhar o campo visual. Atrapalha um pouco a visão. E tem outros fatores também. A gente vai perdendo colágeno, a gente não perde só na parte de fora que a gente vê que envelhece. O tecido que segura a pálpebra, que chama tarso, né? Ele vai soltando e vai descendo, assim, ó. Quando faz isso aqui, se vocês tiverem a curiosidade de fazer isso na pálpebra, baixar a pálpebra um pouquinho, entra um ar gelado, incomoda na hora. Isso aumenta lacrimejamento, os pacientes idosos têm bastante lacrimejamento. A gente reposiciona tudo. Pálpebra é um negócio muito legal também. É, não, é legal. A face em si é muito interessante nesse ponto. E me fala em relação a complicações. Tipo, você falou que é baixo aí o número de complicações. É baixo, mas vai aumentar. Mas a gente está tendo aí uma explosão, né? De aplicações de toxina botulínica. Você já pegou complicações? Quais são as possíveis complicações que você pode contar pra gente? Além da pitose palpebral, né? Da queda da pálpebra. A vantagem da toxina botulínica é que ela complica pouco. As complicações mais frequentes são a pitose, que eu já comentei anteriormente. Assimetrias, então a pessoa fica com um supercílio mais alto que o outro. Porque nós somos naturalmente assimétricos, né? Então o nosso corpo, o nosso rosto é formado metade e metade na embriologia. E quando a gente se forma, a gente não fica 100% igual. Lógico. E como consequência, os músculos também não são. Então com a padronização e você distribuindo melhor a toxina, a chance de assimetria é menor. E outra complicação bem frequente é de você pegar algum vazinho, ficar roxo e tal. Isso é hematoma. Mas são essas as maiores complicações da toxina. Por isso que tanta gente faz e dá pouco problema. Agora o que vai, e lógico, né? Com as redes sociais, qualquer complicação que tem é magnificada, certo? Aparece muito, espalha muito rápido. Tudo que é desgraça vende, né? O ser humano é engraçado, né? Não, mas isso não tem jeito, né? Adora ver uma desgraça. Com o WhatsApp, com essa forma de comunicação fácil. E de graça, né? E de graça, né? Ela vem e vem, a gente recebe, né? Nos grupos da faculdade, do hospital, em todos os grupos de família, você acaba recebendo tudo, todas essas complicações que podem aparecer, mas faz parte. É, e aí a harmonização facial é o grande risco, né? Então, se ficar uma lição para alguém, é assim, só faça um preenchimento com quem tem capacitação técnica para isso, né? E não é um curso de final de semana que vai te dar essa capacitação, especialmente em preenchedores. Sim. E muito cuidado com as agulhas, né? Quando a gente usa cânulas, a segurança é notadamente maior. Maior. Né? Porque ela é menos traumática, ela tem uma ponta romba. Exatamente, ela não vai furar o vaso. Não fura. E nos trabalhos científicos, as pessoas falam, não, é só introduzir a agulha e ficar aspirando por 13 segundos. Ácido hialurônico, para quem já usou, é um negócio mega denso. Sim. É um gel dentro de uma seringa de 1 ml. Que força você precisa fazer para isso aí aspirar e vir sangue? Demora, não é fácil. Então, ninguém faz, de verdade. Mesmo porque você pode aspirar, colabar a veia e... Exatamente, a pressão que você precisa... É diferente. Não dá, entendeu? Então, você tem mais segurança fazendo dessa forma com pessoas que conhecem a anatomia. Então, acho que isso fica muito tranquilo. E para quem não conhece, por favor, não faça. É. Porque lidar com uma necrose é difícil depois. É, não, não, sim. Eu acho que a pessoa tem que estar treinada, estar consciente desses riscos. Se ocorrer uma complicação, também saber como encaminhar ou ajudar essa pessoa que teve a complicação. Porque eu acho que isso é importante também, né? Ter essa noção, né? Agora você precisa fazer isso ou fazer aquilo de uma forma... Urgente a palavra. Urgente, é. A palavra é urgente. Mas é um ponto também que eu acho que é importante. E você nota aí cursos? Você tem visto alguma coisa de curso no mercado? De aplicação de Botox? De harmonização facial? Como é que está o mercado em relação a isso, de ensino disso? É, o mercado está super disseminado, né? O pessoal parece que fazendo um cursinho... A Patrocínio Botulínica, como eu comentei anteriormente, é um pouco menos grave, né? Mas tem muitos cursos disponíveis. Tem pós-graduações, tem cursos de final de semana, tem... Só que, será que essas pessoas estão tão habilitadas assim para oferecer esse curso? Será que elas têm todo o conhecimento necessário? Não tenho tanta certeza. Porque demanda, demanda um estudo. São quase 30 anos de toxina botulínica para estudar. Então, dá trabalho. Para montar minha dissertação de mestrado, você tem que levantar todos esses trabalhos e ir estudando tudo. Desde a parte reparadora para a parte estética e entendendo como funciona. E as diversas técnicas diferentes para você chegar a um ponto de ter uma experiência e conseguir escolher para o seu paciente. Então, esse negócio não é tão fácil assim, né? E, geralmente, nos cursos que eu vivenciei antigamente, ninguém te conta como fazer de verdade. A pessoa te fala, pode ser assim, pode ser assado, pode ser assim, pode ser assado. E não fala, faz assim que vai dar certo. Então, isso falta também. Eu sinto falta disso. E os cursos, quando dados por médicos, são geralmente só para médicos. Quando dados por outras especialidades, são para todos os outros. E, muitas vezes, são cursos caros, né? Porque fazer o curso é difícil, né? Dá trabalho para fazer. Tem que estudar, né? Sim. Só que eu brinco que o legal seria você ter pessoas super capacitadas ensinando todo mundo. Porque é o melhor dos mundos. A função do médico é diminuir o risco por paciente. Então, pode ser quem vai no meu consultório, faz com uma pessoa que já está fazendo isso, que faz isso há 15 anos, e beleza. Mas nem todo mundo pode ir lá no consultório. Porque é longe, porque é isso, porque é aquilo, porque é outro estado, né? Que seja. Então, você tem que ter essa disseminação do conhecimento. A função do médico é disseminar o conhecimento. Compartilhar. Exatamente, compartilhar. Porque é vedado ao médico dizer que tem técnica exclusiva. Sim. Você tem que disseminar as coisas. É, não pode esconder técnica. Não pode. Escondeu, tá errado? É, é antiético, né? É antiético. Porque você deixa de favorecer alguém com essa técnica. Pois é. E às vezes é muita gente, né? Eu estava te falando, só cirurgião plástico no mundo, são mais de 6 milhões de aplicações por ano. É muita coisa. É dado de 2019, é muita coisa. Então, os preenchedores estão nesse caminho. Já são 4 milhões, acho, de aplicações por cirurgiões plásticos só. Então, é bastante coisa. São muitos procedimentos. E quanto mais faz, mais complica. Porque é estatístico. Ah, lógico. Se a incidência é 0,1%, quando chegar, vai chegar. Sim. É isso. É, não. Não, só tem complicação quem faz, né? A gente sempre... É isso. Isso é típico, né? Quanto mais você opera, mais complica. Claro. Quanto mais você faz a anestesia, mais complica. Claro, não. A gente tem... Existe todo um lado que não é tão bonito, mas que ele é real e que ele acontece, né? Sim, tem que ser transparente. É, tem que ser transparente. Porque essa venda de Instagram, de promessa de resultado e tal, é a principal falha que as pessoas têm. Porque não é só o código de ética médica, né? Quando a gente fala de exposição de fotos, de pré-ipose, etc. Não é porque o médico é legal ou é chato que não pode fazer. Não é por isso. O entendimento do Conselho Federal de Medicina é uma questão jurídica. Então, o procedimento de estética, ele é um procedimento de meio, não de fim. Só que se você coloca qualquer tipo de foto, mesmo que não seja pré e pós, de uma pessoa bonita, teoricamente você estaria prometendo que você chegaria naquela pessoa bonita. Naquela pessoa. Ela vai ficar ali daquele jeito, né? É, eu brinco que nem todo mundo vai ser Gisele, né? Então, meu amigo, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E do ponto de vista legal, isso são opiniões de especialistas em direito médico, em direito de pacientes. A gente tem que tomar esse cuidado, porque se ele entender que você prometeu um resultado, o juiz vai te julgar culpado se você não atingiu aquele resultado. Só que aí você transforma um procedimento de meio em fim, aí acabou pra você. Acabou, é. Fim de carreira. É, porque aí a parte de processos, né? A gente sabe que isso é uma grande dor de cabeça, né? Que dá isso... Deve ser, graças a Deus, não tenho nenhum. Cadê a madeira? Não, mas é que a gente sabe, né? Dos processos, a gente sabe dos problemas quando acontecem, né? E a gente sabe muito bem disso e ainda bem que uma lei existe, né? Pra regulamentar as coisas e pra nortear a gente nas condutas, porque isso durante algum tempo a gente viu, né? Nas redes sociais, né? Os antes e depois de cirurgia plástica, né? Da lipoaspiração, das próteses de mama. E depois isso foi coibido de uma forma muito adequada, né? Realmente não pode expor o paciente dessa forma. É, porque na verdade a sociedade de cirurgia plástica, por exemplo, tem agido de uma forma bem mais presente nos últimos anos, né? É, lá quando eu me formei, alguns anos atrás, né? Vou falar alguns pra não parecer velho, né? É, me esconde aí. É, deixa quieto isso aí. Então, ela era muito... Na verdade não existia um padrão do tipo, vamos... Como que a gente vai agir em relação a tudo isso, né? Hoje já tá muito claro como que tem que ser feita essa ação. Essa ação é feita através de notificações, depois punições e quem sabe até exclusão da sociedade de alguns. Isso vem acontecendo, a sociedade tá sendo muito presente, né? Isso é um elogio direto da sociedade. E o Conselho Federal de Medicina também, né? É, desde aquele... Da publicação das normas de marketing médico e ética médica, se eu não me engano, de 2011, é... Muita coisa mudou já. A internet evolui muito rápido, é do dia pra noite. Então, às vezes, não dá tempo das sociedades... Não dá tempo da sociedade correr atrás, com certeza. Com certeza, né? E fica correndo atrás do próprio rabo, é isso. Fica girando, né? Mas acho que estamos no caminho certo. E com essa magnificação que a imprensa dá pra tudo, né? Parece uma coisa ruim pra muitos. Eu acho excelente. Porque a gente tem que, como médico, conscientizar as pessoas dos riscos. Sim. Se ela opta por seguir aquele risco em prol de um benefício, o benefício tem que ser maior do que o risco. Lógico. Senão você nem vai oferecer, né? Senão você não oferece. Sendo o benefício maior do que o risco, perfeito. Seguimos, fazemos e vamos arcar com as consequências dos riscos, certo? E tem que estar preparado pra lidar com as complicações, né? Então, o mais importante da vida... Eu falo pros pacientes. Eu vou te contar o pior dos cenários. Se o melhor acontecer, te agradece a Deus. Se o pior acontecer, estamos aqui pra resolver o problema. Sim. Né? Então, acho que isso dá uma segurança, uma tranquilidade. E a gente vai seguindo. A vida é muito interessante nesse aspecto. E esse diálogo direto e aberto com o paciente é o que dá mais confiança, né? Quanto mais você traz os riscos, né? Isso é algo que eu sempre tive um pouco de medo e receio de falar pros pacientes, né? Porque muitos olhavam pra mim e falavam Mas doutor, eu posso morrer durante uma anestesia? E eu falava Ah, isso não vai acontecer, né? E depois eu vi que era errado falar isso, né? Porque se o paciente morresse, né? Eu teria mentido até pra ele, né? Então eu falava Olha, isso é um risco que tem, né? Isso pode acontecer, né? A gente tem uma ocorrência muito baixa, né? Hoje a gente tem uma evolução muito grande da medicina, né? Hoje é difícil você ver um óbito, né? No centro cirúrgico É difícil você ver um paciente morrendo no centro cirúrgico A gente tinha índices muito maiores E a literatura mostra isso Mas a gente viveu isso, né? Eu vivi isso na minha residência Há alguns anos atrás Não posso contar o tempo Mas eu via que a gente tinha muito mais intercorrências, né? Sim E hoje a gente tem uma segurança muito maior Mas quando eu vou lá aplicar meus termos de consentimento Tudo eu falo ao paciente Eu falo, ó, existe um risco de morrer, né? Isso faz parte aqui do ato Mas é por isso? Faz parte de qualquer coisa Até aplicar com, né? A aplicação de qualquer coisa pode levar a óbito Mas você tem que ser claro, né? E expor essa... Esse diálogo com o paciente tem que ser direto, né? Eu falo pra você assim, ó O nosso relacionamento é baseado na transparência Então tudo que de bom acontecer Não é só mérito meu Tem um quê? De ajuda divina Ou da força que você quiser dar o nome Não tem problema Mas, óbvio que é tudo pautado No estudo No conhecimento Na ciência, né? Como tem... Tudo é ciência hoje, né? Então a gente tem que pensar nisso com tranquilidade E se você olhar lá no meu site Que a gente já conversou sobre isso também Tem todas as complicações possíveis De cada um dos procedimentos Porque as complicações, elas existem Elas são relatadas na literatura Se você não conta pro paciente Você tá omitindo isso Sim E eu entrego isso por escrito Porque eu falo que eu sou velho Eu gosto de papel, né? Eu não gosto tanto de ler coisa no celular Eu gosto de livro Eu gosto de ir de papel É mais difícil A luz da tela me incomoda um pouquinho Então eu imprimo pro paciente E entrego pra ele Olha, tá aqui o conteúdo que você precisa ler Hoje à noite antes de dormir Porque aí você vai ter dúvidas Anota e traz pra mim Sim Anota Pode ser no seu bloco de notas Não precisa ser no papel Mas traz pra mim Porque assim você vai chegar E vai esclarecer tudo o que você precisa É, não, não Essa transparência Ela é muito importante Eu sempre falo pro paciente Que ele tem que entender Que a gente tá ali pra cuidar dele, né? E não pra fazer mal, né? Então eu sempre acho que é muito mais seguro Eu sempre brinco com os pacientes Que é mais seguro você estar junto comigo Dentro do hospital Mesmo você indo pra uma cirurgia Do que você tá andando na rua Porque na rua ninguém olha por você A gente olha pelo paciente Essa é uma grande diferença O tempo todo O tempo todo E não só eu nem você, né? Tem todo mundo que tá dentro do hospital Que ajuda o paciente Ou que tá dentro de uma clínica Ou dentro de um consultório Que tá de olho no paciente, né? Então isso é Eu acho que Quando eu falo isso Eles falam Poxa, é verdade, né? Você tem razão No que você tá falando Porque a gente tenta sempre cuidar do paciente Isso é a nossa base Isso eu sempre falo pra todo mundo Que eu encontro Eu tenho o privilégio De sempre ter tido bons Na verdade, excelentes Anestesistas ao longo da vida Você foi uma anestesista por muito tempo Sim Depois a vida nos separou por um momento Agora trouxe a gente de volta E todo o cuidado que você teve Com meus pacientes Hoje o meu anestesista atual tem É uma coisa que é impagável Sim E não tem aquela coisa de Anestesia pra mim Que eu já volto Que eu vou tomar um café Não, vamos estar o tempo todos juntos Fazendo uma equipe que trabalha, né? Então esse trabalho em equipe É muito importante Isso é legal E a anestesia é imprescindível na cirurgia Eu não opero sem vocês Não, não Então Às vezes o paciente fala Não, mas Eu não posso escolher meu anestesista Minha resposta é sim Não Não, eu tenho o meu, né? Não, mas Mas eu conheço Isso é uma dica, né? Sempre que eu dou também Quando você for fazer uma cirurgia Vai com o anestesista do cara Que ele já está acostumado Eu não quero levar o seu amigo O seu tio Que eu quero Não faço nada disso De vez em quando me pedem pra fazer isso Eu fico até meio sem jeito Falar, não Melhor ir o anestesista do cara Vê se ele se importa, né? Porque de vez em quando tem isso Da equipe, né? A equipe junto Trabalhando há muito tempo É importante E parece que não Mas o tempo cirúrgico Fica mais homogêneo Sim Porque a cirurgia Ela é planejamento Né? E depois do planejamento Uma sequência de atos De execuções Execuções O meu professor sempre falou Que o avião Precisa de sete erros consecutivos Pra cair Sim Então quando você está com a equipe A chance de errar é menor Sim Você vai lá Faz a mesma coisa Há tantos anos São várias pessoas olhando, né? Exatamente Essa parte da segurança É importante Mas Fora do hospital Vamos falar de segurança De aplicação De toxina botulínica No consultório É tranquilo Você faz isso De rotina Não tem problema nenhum No consultório De rotina No dia a dia Não precisa ir no hospital Fazer toxina botulínica Não É no consultório O que você precisa Pra ter um conforto Na aplicação Porque são várias picadas, né? Então Você precisa do quê? De uma padronização Do procedimento Você tem que saber A agulha que você vai usar A pomada anestésica Que você vai usar Se você não vai usar Ah, tem a pomada anestésica? Opa Ah, legal O ideal é fazer Sem ter dor nenhuma Ah Uma picadinha Outra o paciente Pode acabar sentindo Mas como você sabe muito bem Depende do calibre Da agulha também Sim, faz uma agulha A gente usa Hoje eu uso A agulha 32G Pra as pessoas terem uma ideia A de insulina Que vocês acham pequena É 27G Eu uso 32 Que é mais fininho ainda É uma agulha Super delicada É só um detalhezinho Sobre esses números Aí Isso é um É um Uma forma de você Colocar o calibre Da agulha E ele é inverso Quanto maior o número Menor o calibre Eu não sei quem foi o gênio Que inventou isso Mas é esse padrão Porque os maiores números São as mais finas E os menores números São os mais grossos Mas pode prosseguir Só uma parte técnica Exatamente Então a minha rotina De consultório Pra aplicar toxina botulínica Eu ofereço As pacientes Que tem cabelo comprido Uma tiara Nessa tiara Ela coloca o cabelo Preso Pra não me atrapalhar A região que eu vou tratar Aplico uma pomada anestésica A pomada anestésica Demora entre 30 e 45 minutos Pra fazer efeito É uma pomada manipulada Nesse meio tempo Eu explico Os riscos e benefícios Da toxina botulínica E o que a gente Pretende atingir Com o tratamento Certo? Riscos de assimetria E tudo que a gente já comentou Depois desse tempo Eu realizo fotos Antes do procedimento Pra que a gente tenha Um registro fotográfico E que a paciente Fique tranquila Em relação a tudo Que a gente vai fazer Ela tem o seu antes e depois Ela vai poder ter Ela vai poder ver E ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Só ela e eu E eventualmente uma aula Mas aí quando for utilizar Em aula Eu costumo oferecer Um termo de consentimento Pra isso Depois disso Eu levo a paciente Até a sala de aplicação Que é uma sala de procedimentos Uma sala de consultório médico Com uma maca Que tem a condição De dar um conforto Pra ela ficar sentada ali Por uns 15, 20 minutos Eu faço a diluição Da toxina botulínica Porque a toxina botulínica Ela não vem diluída Ela vem um pó Diofilizado De toxina com albumina É engraçado Eu achei que viesse Um frasquinho Assim que você aspirasse Eu achei que fosse isso Olha só Então essa é uma das pegadinhas Porque o profissional Pode Porque qual que é a diferença Maior entre as toxinas Botulínicas De marcas diferentes As diferenças de cadeia Que aí é bioquímica básica Que não vale a pena citar aqui Mas tem moléculas Que são menos estáveis Entendi Então tem marcas Que comprovadamente São menos estáveis E por consequência São mais baratas Então não necessariamente Aquele Botox Que você está fazendo É Botox Botox é da Allergan Que eu já te contei O Dispor é da Galderma Que é uma As marcas mais conceituadas Botox Dispor E Xiaomi Então Botox Francês Dispor Americano E Xiaomi Alemão Tem nenhuma chinesa aí Que faz um Somebody Love Tem cara Tem chinesa Tem brasileira Mas eu não sei nem o nome Porque eu nunca nem pensei em usar Por que? Eu só uso para os meus pacientes O que tem trabalho científico É Porque se você não tem Um trabalho científico Comparativo Que o Botox Se tornou padrão Se você não tem uma comparação Com o padrão Você não sabe se é equivalente Ou não Se é melhor Ou se é pior Se esses trabalhos Não são bem conduzidos Porque não adianta fazer um trabalho O trabalho tem que ser bem conduzido E essa coisa da pandemia Trouxe para todo mundo Essa noção de ciência Sim Então é legal isso Porque as pessoas hoje Entendem o porquê Que a gente acaba usando Eu acabo usando Praticamente só o Botox Eventualmente Uma paciente ou outra Que me pede Eu posso fazer um Dispor Que é a minha rotina Faço também Mas a diluição muda Ah, entendi Então se o seu médico O frasquinho vem lá Sem unidades Então o cara pode diluir mais O cara pode diluir mais Usar menos em você Para render mais Em mais pacientes E como consequência Você vai achar Que o Botox Não funciona para você Ou durar menos Ou durar menos Ou durar menos Ainda não há uma relação Tem alguns trabalhos Mais recentes Que mostram Uma relação de dose E efetividade Mas também Um trabalho difícil De fazer E de caracterizar Deixar um trabalho Bem feito Porque você precisaria Acompanhar o paciente Quase que semanalmente Eu não acredito Eu li esses trabalhos E eu não gostei muito Do desenho do trabalho Por isso que eu não consigo dizer Que se eu aumentar a dose Eu vou ter um efeito Mais duradouro Porque Na minha Curva de aprendizado Eu já aumentei a dose E não adiantou Não adiantou E você só pode comparar Teoricamente No mesmo paciente Só que aí Você já causou uma atrofia Por um tempo Aplicou de novo Será que você aumentou a dose Ou será que já tinha uma atrofia Então É muito difícil De comprovar isso aí É difícil Não, e o paciente Vai mudando com o tempo Também, né Porque Exato Ele vai envelhecendo Com o tempo E aí vai mudando Também o padrão Da pele Da musculatura De tudo E quando a gente Atrofia a musculatura É muito louco E aí eu via pacientes Dez anos atrás E via hoje Falei assim Nossa, mas ela está melhor Hoje está dez anos atrás Ela está dando certo As coisas aqui, né Está dando certo Então acho que é Essa ideia de envelhecer Com qualidade De manutenção E até melhora do aspecto É o melhor dos mundos, né É o sonho de todo mundo, né Não, então Mas vamos voltar Que eu te cortei A gente acabou emendendo aqui Então vem Vem um pozinho E aí você dilui o pozinho Isso, exatamente Aí a gente dilui o pozinho Com soro fisiológico É esterilizado Tudo limpo, bonitinho A gente geralmente usa A diluição Vem 100 100 unidades No botox Tipo unidade de insulina 50, 100 e 200 O padrão é usar de 100 Que geralmente Na literatura Se fala em usar 50 Para cada paciente Então o frasquinho Daria para dois pacientes Mas isso vai variar muito De acordo com a técnica utilizada E do paciente também, né E do paciente também Porque às vezes Você precisa mudar Por isso Por conta da técnica Na minha técnica Na minha técnica Hoje eu posso falar Porque eu já defendi A dissertação Então na minha técnica Eu padronizei Então eu sei exatamente O que eu faço É mais tranquilo Um pouquinho de fazer Isso facilita A vida das pessoas, né E a minha também Porque eu consigo Não só quantificar O que eu vou fazer Mas padronizar Os valores também Porque uma das coisas Mais difíceis de fazer Na vida de médico É definir valores, né Porque o médico Não é ensinado Na administração Do consultório Quanto você vai cobrar Quanto você vai ganhar Quanto que custa Para você e tal Então tudo isso Tem que ser contabilizado E aí a gente costuma Usar uma seringa De 1ml Para aplicar Eu aspiro Com a agulha Que vem na seringa Hoje a seringa Que eu compro É uma seringa De resíduo zero Que é uma seringazinha Para você não perder Nada de botox Porque eu brinco Que a toxina Depois de diluída É mais cara que petróleo Mais cara que ouro Porque custa caro Esse negócio Custa caro Você não quer perder nada Então você aspira Aquela seringuinha Que tem uma borrachinha Dentro Que empurra até o final Então você não perde Eu aspiro com aquela agulha Que vem Hoje na seringa Que eu compro Vem uma agulha 29G Que é mais fina Que a de insulina um pouquinho Aí eu troco essa agulha Por uma 32G E aplico na paciente Durante a aplicação Eu fazia antigamente Uma marcação prévia Até eu padronizar E agora a marcação Já está na minha cabeça Por isso que eu não marco Mais para fazer Eu faço direto Mas eu fazia uma marcação E nessa marcação Ia aplicando Em cada um dos pontos E antes de aplicar Aplicava um pouquinho De gelo no local Então eu protejo O gelo com um saquinho Descartável Aqueles gelinhos de silicone Que ficam no freezer Coloridos Para ficar divertido Com a história E aplico o gelinho No local Isso também diminui A sensibilidade à dor E associado A pomada anestésica É quase que indolor E eu posso falar isso Os pacientes não reclamam Eu apliquei em mim mesmo Na última vez E senti Acho que uma picada Das 22 que eu faço Geralmente 22 Exatamente Não é mais ou menos hoje Vai dar 22 picadas Exatamente 22 picadas Olha o medo que dá isso E tem lugares que são intradérmicos Que teoricamente Doria um pouquinho mais Principalmente na região periorbital As pacientes não reclamam É super tranquilo Porque imagina você fazendo 22 picadas em uma pessoa E ela voltar em 6 meses E fazer de novo É sinal Que funciona Que não dói tanto assim Que não deve doer quase nada E que melhora Eu brinco com as pacientes Que o Botox vicia Fez uma vez Você não quer viver sem E como eu não fazia Porque Eu nunca me incomodei Com as rugas Isso é um padrão Que eu uso no consultório Eu só trato queixas Eu não ofereço tratamentos O paciente chega pra mim E fala assim O que eu posso melhorar Pra ficar mais bonita Me conta o que te incomoda Ela fala Nada me incomoda Ah então Vamos conversar Outra coisa Foi um prazer Vamos tomar um café Porque não tem o que tratar Só posso tratar Se tiver uma queixa Claro Aí tem uma queixa Aí a queixa São as rugas frontais Da testa Glabelares Aqui entre a sobrancelha Dorso nasal Péle orbital Aí eu passo a explicar Como que funciona Quais são as opções de tratamento Que geralmente é toxina botulínica Botox E aí a gente começa A pensar em tudo isso Então Enquanto eu não tinha queixa Eu não tratava Aí a queixa Geralmente vem da esposa No homem O homem não se importa muito Ele gosta de ganhar patente Ao longo da vida E trabalhar E não se liga pro envelhecimento E não percebe Um dia minha esposa comentou Que eu tava precisando me tratar Aí eu falei assim Sério? Ela falou sério Aí eu olhei E falei Eu acho que ela tem razão E como cirurgião plástico Eu faço isso todo dia Eu nunca parei pra pensar nisso Aí eu fui lá e me tratei Eu falei Meu Interessante E hoje eu percebo que Provavelmente não vou querer Ficar sem esse negócio Provavelmente Assim Não é um vício De querem droga Que dá prazer Não é isso É um vício De você se sentir melhor Com o produto E com a melhora Que ele te proporciona Pra você É importante referencial Principalmente pro paciente Que vai fazer com você Hoje o paciente me pergunta Eu sei como funciona Você sabe como falar Exato Você entende o tratamento Isso acho que traz muito mais Mais segurança Pro paciente Eu fiquei Eu sempre fico curioso Em relação a parte Do procedimento em si Porque Eu não sabia se doía Se não doía Como é que funcionava Porque são várias picadas E os tratamentos estéticos Femininos Tem né Tem tudo Geralmente são dolorosos São dolorosos Depilação As coisas que as mulheres fazem A gente sabe que É doloroso Elas reclamam muito Mas elas não deixam de fazer nada A gente sabe muito bem Deve ser Porque eu nunca fiz em mim Não, não Mas elas reclamam bastante E aí Eu sempre fiquei curioso Com o Botox Mas eu Não é uma queixa Como é a depilação Muitas mulheres Se queixam de depilação Sim Eu tenho muita paciente Que vem com medo de fazer Ô doutor Mas eu não vou sentir dor Não sei o que lá Eu falo assim Olha A dor é individual Você sabe melhor que eu Você é anestesista Mas Não tenho queixas Em relação a dor Do procedimento Eventualmente Uma paciente ou outra Que fez com outro colega Que ou não usou A pomada anestésica Ou não usou o gelo No tempo adequado Ou Alguma outra coisa Diferente Agulha e tal Pode ser que tenha Sentido dor Mas a partir do momento Que passa a fazer Nessa padronização Que eu sugiro Fica muito tranquilo As pacientes voltam Sempre pra reaplicar E aí a gente vai chegar Até no futuro De discutir sobre Os preenchimentos faciais Também Porque os preenchedores O ácido hialurônico Vem com lidocaína Tá escrito lá Ácido hialurônico With lidocaine Que é um anestésico local Pra quem não sabe Só que a primeira picada Dói Ah sim A primeira picada Sempre dói Isso Só que aí você pode Fazer alguns bloqueios De face Algumas evoluções Da parte técnica Que você consegue Pelo menos Diminuir bastante A sensibilidade Porque você imagina Eu fazendo uma Eu não faço com agulhas Como eu já comentei Eu fazendo uma punção No suco nargeniano E vindo em direção A pálpebra Rompendo Esse ligamento Orbicular inferior Do orbicular do olho Com o periósteo Certo? Você rompe esse ligamento Com uma cânula Isso deve doer Deve doer Sob anestesia local A paciente só tem a sensação Da movimentação Da movimentação Então fica muito mais tranquilo Né? Então eu consigo Fazer isso com tranquilidade E eu posso falar Que eu ensinei Oito gerações de residentes Dos anos que eu fiquei na faculdade A fazer isso Né? Então o conhecimento técnico Ele precisa acontecer E precisa ser compartilhado Essa ideia que a gente tem Do podcast E de outras mil coisas Que a gente vai fazer juntos Aí que vai ser segredo Para o pessoal por enquanto É, não Só para depois É, surpresas Mas por enquanto Que eu acho que Que a gente consegue Ter uma visão geral Eu acho Que é importante Muito do que a gente falou Sobre Quem pode fazer Quem não pode fazer Como que está o mercado Até a gente Deu risada aí Com algumas coisas Que são Que são interessantes Né? E uma última perguntinha Assim que eu queria saber Assim, quanto tempo Que eu tenho que Eu aplico Se eu for lá No seu consultório Tirar minhas ruguinhas O que você está falando Tudo aplicar Daqui a quanto tempo Que eu tenho que voltar? Qual que é o seu padrão? A toxina botulínica Ela é interessante Porque ela começa a agir Você não tem efeito nenhum na hora A paciente até acha Que agiu alguma coisa Ah, não tem efeito na hora? Eu achei que já fosse imediato É, então Isso é o astroendônico A toxina botulínica Ela começa a fazer efeito Em três dias Quarenta e oito A setenta e duas horas Até três dias Começa a fazer efeito Vai ter o pico de ação E aí cada trabalho Fala uma coisa diferente Algo em torno de sete A quinze dias Tá? Eu considero quinze Porque os trabalhos Mais bem conduzidos Falam algo em torno disso As empresas falam Em dez dias Tá? Mas eu peço o paciente Voltar em duas semanas Que é uma coisa É um espaço de tempo adequado Ainda se precisar De uma reaplicação Reavaliação de detalhes Você pede pra voltar Pra ver como é que está Peço pra voltar Mas tem um detalhe também Quando você paralisa A musculatura A toxina botulínica Ela bloqueia o músculo De agir Explicando de uma forma simples Não contrair Não vai contrair mais Você não vai levantar Tanto a sobrancelha e tal E a ruga vai ou diminuir Ou sumir Dependendo da profundidade Da ruga Tá? Então vai causar Uma atrofia parcial Da musculatura Eu faço uma comparação simples Imagina que seu braço Ficou engessado Por três meses O seu bíceps Vai diminuir Do lado direito Por exemplo Isso vai acontecer também Com a sua musculatura Ociclifrontal Da testa Por exemplo E aí o que vai acontecer Esse botox Vai durar Algo em torno De três meses Na literatura Tá? E a partir de três meses Vai começar a declinar O efeito Teoricamente De novo Na literatura Quatro meses Poderia aplicar de novo O tempo médio De aplicação Da literatura É algo em torno De seis meses Tá? Das experiências Dos casos relatados Na minha dissertação Oito vírgula cinquenta e três meses Então Lógico Eu não avaliei Nesse período Se voltou a contrair O músculo ou não A minha orientação é Quando a ruga voltar Te incomodar Você volta Você volta A gente faz Foi em média Oito meses e meio Oito meses e meio De média Que é um pouco mais Do que na literatura Só que é lógico Fatores financeiros Podem estar envolvidos Ou mesmo Questões de trabalho O paciente trabalhando Demais aqueles meses Não deu pra encaixar Os seis meses Pro Botox Pra voltar e fazer Então Eu não tô dizendo Que é uma técnica Melhor do que as outras Eu tô dizendo Que a durabilidade Que eu tive Numérica Foi essa Ponto final Então isso é bem interessante Também Porque o único questionamento Que eu tive Na minha Na minha banca Que pra quem não entende A banca de defesa É formada Só por pessoas gabaritadas Então professores titulares E tudo mais Pessoas que entendem Do assunto Então eu tinha Dois cirurgiões plásticos A minha professora Orientadora Era uma professora Do ABC De gastroenterologia E um outro Professor específico Especializado Em estatística E coisas do tipo E biologia Todos professores Titulares E professores Super Conceituados O questionamento Do professor Foi assim Mas peraí Então você tá me falando Que você faz Menos unidades Mais bem distribuído E dura mais E dura mais que o meu Então eu faço errado Falei Professor A grande vantagem Da medicina É que não tem certo E errado Não tem certo Não tem errado Medicina é a ciência Das verdades transitórias Verdades transitórias Então um trabalho novo Vem e derrubou o antigo É assim que funciona Será que esse meu trabalho Vai derrubar o antigo Eu não sei A literatura e o tempo Vão dizer Então eu não tenho Essa pretensão De afirmar isso Com esse trabalho A minha pretensão É mostrar o que eu faço Eu faço assim E eu aprendi assim Minha curva de aprendizado É essa Se o senhor quiser Tentar usar Do jeito que eu faço Pode ser interessante É É uma tentativa É isso É a medicina É das verdades Transitórias Transitórias O exemplo que é o mais doido O ovo Falou Olha Quando eu era Pequeno Lembra Rock Balboa O cara que tomava Seis ovos cruz No café da manhã Saia correndo Subia aquela escada Não sei o que Não sei o que lá Depois o ovo Virou um vilão Virou um vilão Não podia comer um ovo Por semana Com colesterol Não sei o que Não sei o que lá Agora o ovo é a qualquer luz Voltou de novo Do ser humano Não tem que comer ovo todo dia Porque a saciedade Porque a albumina Entendeu É difícil Então é A gente vai aprendendo É a gente vai aprendendo com isso Mas o importante é que No seu dia a dia No seu consultório Você está tendo Um retorno bom Em relação A Aos pacientes E os pacientes trazem Essa Pô Estou feliz com O que está rolando O que eu falo É que se eles não estivessem Felizes e satisfeitos Não voltaria E o meu nicho É muito É um crescimento Em progressão geométrica Porque você faz Um paciente Ele retorna E a toxina botulínica Do ponto de vista Mercadológico É espetacular Cada seis meses O cara está no seu consultório Duas vezes por ano Então do ponto de vista Financeiro Que é uma coisa Que a gente nunca fala Em medicina É feio Não é médico Ganhar dinheiro É feio Não pode Eu sempre brinco A gente não faz O juramento A gente não faz O juramento De São Francisco de Assis Que é da pobreza É A gente faz outro juramento Nosso juramento É de cuidar do paciente Mas isso não quer dizer Que a gente não vai ser remunerado Por isso Não E tem que ser Porque o risco E a necessidade de aprendizado E de conhecimento É muito grande Sim A gente acabou de falar No comecinho da nossa conversa São doze anos de formação E aqui A gente vai falar Eu falo muito bem isso Tem muita gente envolvida É muito louco Isso né Porque as pessoas Olham o hospital Acho que só tem Médico e enfermeiro Não Tem muita gente ali E a gente chama De visita de médico Porque a gente passa Fica dez minutos Com o paciente Eu fico mais Porque eu tenho problema Eu gosto de conversar Eu adoro conversar Mas a gente fica cinco minutos Com o paciente Quem fica o dia inteiro É o enfermeiro É o enfermeiro É o enfermeiro É o enfermeiro É o técnico E tudo mais Então a necessidade De compartilhar Com essa equipe Essa experiência De estar disponível E de ajudá-los E auxiliá-los Com tudo que eles fazem Eles ajudam muito a gente Sem eles A gente não teria A nossa profissão também Não Sem dúvida Então isso é Isso é muito legal De falar É por isso que eu falo Compartilhar o conhecimento É importante É isso A gente precisa Todo mundo Estar no mesmo nível Mesmo padrão E etc Ah, mas Se não sei quem fizer Não sou eu que defino isso Quem define são os conselhos Não, com certeza É isso Mas nós vamos Acho que nós vamos Vamos ter outros episódios Para a gente conversar Sobre isso aqui Sobre tudo isso Sobre todo esse envolvimento Queria te agradecer aqui Por vir aqui Por ficar aqui Esse tempo com a gente Batendo esse papo Que eu acho que é muito importante Porque esclarece muito Sobre muita coisa Que a gente tem falado Da parte estética Também a abertura aqui É o nosso primeiro podcast Você está fazendo a estreia Então estou muito orgulhoso De ter você aqui Porque além da gente Trabalhar junto A gente tem aí Uma relação de Irmandade Não é bem de amizade Sim, passou da amizade faz tempo Somos amigos há muitos anos E temos aí Uma admiração mútua Então isso é muito bacana Então estou muito feliz De você estar aqui Muito obrigado Espero que você Sente nessa cadeira Mais umas 300 vezes Pit, obrigado pelo convite Foi um prazer Vai ser excelente Sempre que você precisar De qualquer assunto Estou à disposição Cíndia Plástica É minha vida atualmente É isso aí Nós vamos conversar muito Sobre saúde Sobre estética Sobre tudo isso Que é muito bacana Obrigado pessoal Muito obrigado pela atenção De todo mundo aí Quem assistiu E a gente se vê aí Num próximo episódio Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti